Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i7 quarta geração completo, 8GB de memória, SSD de 320GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Windows 11 e também bateria nova, Wi-Fi dual 2.4 e 5G, ali está a bateria velha, ele já vou estar fazendo o vídeo com a bateria nova. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Mas lembrando, ele já está com a bateria nova. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é o Intel Core i7-4700MQ, quarta geração 2.40 com Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 320GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se espante um pouco e veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer na inicialização. Até trazer aqui um pouquinho, mas vocês vão entender por que eu não trabalho mais com SSD já faz 5 anos. Vou deixar 1, 2 segundos a mais. Vejam isso. Por várias razões e a principal, é essa aí, é muito prazeroso ter uma máquina com SSD. Ligou, já está pronto para poder usar. Veja isso. Agora, se tem uma máquina com HD de disco e vem uma coisa dessa, é pura depressão, né? Bem pessoal, continuando. Vamos lá. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um processador octa-core digital. Está ali. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados. Do patrocco imediato, espanhol, inglês e japonês. Vamos lá dar uma olhadinha. Tem câmera embutida. E microfone. Tudo funcionando normal. Agora vamos lá na bateria. A bateria no Windows 11, que é o normal, tá? Que eu sempre passo para os clientes. Para saber o tempo. Colocou aqui, você só vai ver a porcentagem. Que é o correto. Clicou aqui, também ele só vai mostrar a porcentagem. Que é o correto. Acompanhar. Mas se ainda quiser, ainda saber o tempo. Clica aqui, ó. Aí ele vai mostrar. Só que não é o tempo exato. Está até escrito ali. Tempo restante estimado. Então pode ser para mais, para menos. Que aí também é o correto. Então está ali, ó. Bateria funcionando normal. Tem Wi-Fi. É Wi-Fi dual 2.4 e 5G. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Testando a internet. Então vamos pegar agora qualquer vídeo. Propaganda. Próximo vídeo. Propaganda. Próximo. Propaganda. Só propaganda. Começando. Movindo. Tudo bem aqui. E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para os clientes. Dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes. Na parte interna não tem nada que eu possa estar destacando. Vamos lá para a parte externa. Na parte externa eu vi uma marquinha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Até que está bem conservada. Até pelo ano do aparelho. A única marca que vale ressaltar que eu vi aqui. Cadê? Ah, está aqui. Bem escondidinha. É essa marquinha aqui. Então é a única marca que eu achei aqui na carcaça. E está conservada o aparelho. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem a saída VGA. Saída HDMI. USB 3.0. Fone de ouvido. Na frente leitor de cartão de memória. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0. Entrada de cabo de rede. E entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho. Entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, vale lembrar, somente aqui você ainda pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo. É bem fácil, simples. É só mandar um print, confirma que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print. Senão também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.